Fala meu povo bonito, como é que vocês estão aí do outro lado, aqui chuva, Nova Iorque, Estados Unidos Olha ali que tá jogado fora ali gente, sofazinho, vocês virem aí, peguei dois sofás, um eu esqueci de gravar pra vocês Eu peguei um, né, aí o outro eu peguei e doei, o cara foi lá, pegou, ficou super feliz com o sofá novinho E acabei doando o outro e não gravei, depois que eu falei, caramba, eu podia ter gravado pra galera Pra mostrar se era um menino que trabalha lá, trabalha, presta serviço lá pra gente Aí eu dei pra ele, pegou, você quer? Aí lá, eu tô mudando e tal Aí eu falei, cara, eu tenho um sofá pra você, minha casa é pequena e tal, blá 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 Bom, enfim, levou, gostou pra caramba, igual eu gostei desse carrinho Só vou esperar ele jogar na rua e eu vou pegar ele pro Pedro Olha aí gente, que massa, tá vendo ali o motorzinho aqui atrás, ó Ó o motorzinho, o Pedro vai pirar, agora é só saber o dia que tem lixo nessa rua aqui Que vão botar pra fora, eita Guedes vai pegar pra Pedrinho, vamos ver Se eles botar na rua, eu pego e mostro pra vocês Cara, muito bom, já começou aqui a primavera, gente Já não tá mais tão frio Pra você que tá chegando aí agora e não conheço o canal Família Guedes Seja bem-vindo ao canal Família Guedes, já se inscreveu, deixou seu joinha Gente, deixa seu joinha, quando vocês deixam seu joinha, o que que acontece? O YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai espalhar nossos por aí Jovaneco, canal Jovaneco, gente TV Chicão Uns amigos da internet, a gente passou sendo amigo Os dois faz parte do nosso motoclube, muito bacana Procure eles aí Quem conheceu, me conta aí, escreva aí embaixo Segue o vídeo Vem comigo Fala galera abençoada, gente, olha que lindo que está aqui Jogado fora Tá novinho, gente, ó Pesquisa aí, ó Só ir aí no YouTube ou no Google, botar esse nome aí que vocês vão achar Olha que bonitinho Negócio pra bebê, ó Bem bacana Jogadona aqui no lixo, ó Esse é pra bebê, ó Esse é pra bebê recém-nascido, né Quando nasce, aí bota esse negócio aí no canto da cama Né Pra mãe ficar ali, né Já Com seu filhinho do lado Bem novinho E aqui, gente, ó Aqui do outro lado aqui, ó Olha aí, ó Isso aqui é uma Como fala aí no Brasil, é Ah, é um brechó Tem muita coisa antiga Só que Isso aqui não sei como se eu for Eu acho que eles não pagam Não paga imposto Eu acho, né Não tem, não tô confirmando Porque não vende nada Ali é uma bolsinha ali, ó Por isso que não vende Será que ela faz dinheiro? Uma bolsa daquela é R$24,99 Se você pode pegar na rua, no lixo Esse aqui R$79,99 Se você pode pegar tudo no lixo Entenderam? Ah Olha aí, ó Mas interessante, ó Olha lá, tá escrita ali A New Use Tipo assim Usados mais novos E assim vai, gente A copo Lembro tanto de copo Eu tenho um vídeo aí Nós temos um vídeo aí Que eu botei mais ou menos Acho que um total Deve ser mais de 100 Copo de todas as formas Esses negócios Esses negócios aqui, ó De repente o cara até sai por aí E pega, né Mas tá aí Tá me vendo de onde? Já se inscreveram no nosso canal? Não paga nada Nos ajuda bastante, gente Deixa seu joinha Comenta aí embaixo Isso nos fortalece Segue o vídeo Segue comigo Gente, eu não Não poderia deixar De gravar isso pra vocês Olha aqui Tá indo tudo pro lixo Olha só Gente, dá uma olhada Tudo lixo Olha o tanto Esse caminhão aqui vai ser daqui Lotado Do móveis antigo Tá vendo ali Que coisa mais linda Tudo pro lixo Incrível, né? Ó O caminhãozinho aqui vai pegar E vai jogar tudo fora Segue o vídeo Olha lá, galera Mais um dia abençoado pra nós O que nós temos aqui Jogado forinho aqui Ó Gente, tá até embalado Olha isso Deixa eu dar uma seguradinha Pra vocês verem Agora eu não entendo Por que que a pessoa Contra O colchão Não, esse aqui é um suporte Esse aqui é um suporte Pra colocar o colchão por cima É, é um suporte Pra colocar o colchão por cima Olha aí, ó Não vi, gente Tá no lado Por que a pessoa jogar fora Você tá me ouvindo aí de onde? Pra você que tá me ouvindo Nesse exato momento Não tá inscrito no nosso canal Se inscreva Não paga nada Dê seu joinha Comente aí Quem vocês estão me vendo Esse monte de lixo aqui, ó Aí na frente São uma São lixo É comida Resto de comida Então As pessoas aí Meus amiguinhos Falaram assim Abre Não dá pra abrir não, gente Isso aqui tem mau cheiro Por que esse tanto de lixo? Porque aqui são alguns ranhacéis, ó Aqui não Olha o estilo Ó, são prédios gigantes Tá? Imagina o tanto de lixo que Que faz Segue o vídeo Vem comigo Fala, galera Começando o dia aqui, ó Eita, lixo O riqueza Tá bonito Por demais, não é? Eita Ou não Caramba, olha Essa É uma Como que chama? Uma escrivaninha Não, uma escrivaninha Não, uma cômoda Das antigas, gente É uma cadeira Uma cômoda Olha aqui Uma televisão Caraca É antiga, gente Olha, uma televisão Da Samsung E olha isso daqui Olha só Gente, a televisão da Samsung Isso aqui, ó Você liga Aí fica brilhando assim A conta passando o filme Dependendo do filme Isso aqui vai piscando É bem legal A televisão da Samsung Uma cadeira Cara, esse lixo rico Realmente Olha isso A gente pegaria pra você Sempre faça essa pergunta Pra gente ter alguma coisa Pra falar Imagina se fosse aquele filme Ainda na época do Do Charlie Chaplin Que era tudo mudo Que esse filme mudo, né? Se vocês assistirem Procurem nossos vídeos Bem antigos Eu tinha um negócio Ficava assim É Eu não sabia muito Como comunicar Mas tudo na vida A gente vai aprender, né? Tudo, tudo, tudo Na vida vai aprender Quem já assistiu Simples Isso aí, ó Isso aí é o barco Que está indo Para a escola Falei pegar aí Para você Conta para nós Qual cidade você está vivendo Exatamente Já se inscreveu No nosso canal? Se não Se inscreva aí Gente, nos ajuda A chegar aos 100 mil Já estamos com quase 40 mil Segue o vídeo Tem que ver Dá uma olhada Que mesinha Mais top Estantezinha Olha que linda Um detalhe vermelho Olha só que legal Pegaria para você Se estivesse perto Da sua casa Dá conta Para nós Espelho Aqui, ó Olha lá o espelho Aí, ó Espelhão bacana Também Agora essa Estantezinha Que ela está muito top Gente, ó Pequenininha Fininha Está vendo Que ela Ela começa assim E vai afinando Que bonitinha A casa iluminária Ali Não sei se eu gravei Para vocês Dá uns ozinhos Não sei se gravei Se eu não gravei Estou gravando agora E para você Que está aí do outro lado Não está inscrito Nosso canal Deixe o seu joinha Se inscreva Não paga nada Nos ajuda bastante A gente chegar aos 100 mil Parabéns ao canal Jovaneco O canal dele está crescendo Para caramba, gente Eu fico muito alegre Ver meus amigos aí Com o canal Crescendo Ele mostra umas coisas Bem legal Assim lá Da Itapipoca Ceará Bem legal Se vocês não conhecem Dá uma checada Para vocês verem Muito legal É um cara de Deus É um cara que Eu sabia que um dia O canal dele Ia começar a crescer Porque a qualidade É boa Tem história Para contar E é um cara do bem É um cara de Deus Isso é muito legal É um conjunto De coisas boas E uma pessoa só Numa família E ele faz Para dormir Motoclub 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 Segue o vídeo E vem Comigo Um abraço E para os pais Do Jovaneco Se tiver vendo Esse vídeo E agora Todo ano eu gravo Para vocês E vou gravar Estão esperando Estão esperando o Pedro Para pegar E aproveitar E vou gravar Isso aqui Para vocês Sabe como é Que chama Essa planta Essa árvore Agora dá uma olhada A pé de casal Também tem Linda 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 Ela espalha Gente Olha Olha Um galinho Escalinho Pequenininho Super lotado Muito lindo Olha Olha que coisa Mais linda Deixa eu virar Aqui assim Olha o lixinho Ali mas não tem Nada não Olha Olha aí Você está me vendo De onde Conta para nós Olha o tamanho Da escola Do Pedro Gente Olha Estudo aqui Tem um parque Ali Ele mudou Daquela escola Tem mais lá Na frente Deixa eu dar um zoom Lá Esse telefoninho Não está grandioso Não sei porquê Olha Mais lá A mulher Com o cachorrinho Ali Olha Bem legal Então vamos Segue o vídeo Vem comigo